Com um prazer enorme no meu coração, eu queria chamar aqui uma banda com 33 anos de história Da música gospel, Joe Schmidt, Bob Hartman, Greg Bailey e Paul Simon, com vocês, Petra! E aí 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 O que é isso? 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 Amém 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 Mr. Paul Simmons! And in Jesus Christ, His only Son, I believe in the Virgin Valley. I believe in the sorrow, and the beauty. I believe in heaven, He was crucified, and hungry, treated me. I believe in the resurrection, on the third and fourth stage. And I believe in the empty tomb, and the stone that the angel rode away. He descended, and he's in the heavenly streets. And now he sits, in God's right hand, and the man of thanks for me. This is my grief, the witness I have heard. The pain that shall live on, as deep as the sun. Through the dark, I say goodbye. I'll pass a clue, there is a killer. My world holds the best to live free. I've been losing spirit, to know the legend of you. The need I see, to the truth and the right. The bad times, and to see them. I believe in Him, no matter the way, the way. And I see, that's all I can do Himself. With no bad, no sad act. This is my grief, the witness I have heard. The pain that shall live in the dark. As we give a shud to the darkness, O que é isso? This is my creed I wonder how it makes you feel When the particle won't come home I wonder how it makes you feel When it left the eyes of I wonder what it's like for you When the lamp is gone astray I wonder what it's like for you When the children care so brave It must be like another woodstock in your brow It must be like another woodstrap on the ground It must be like another head right through your ass It must be just like your smallest kiss I wonder what it's like for you When no one sucks your face I wonder what it's like for you When the key about being erased I wonder how it makes you feel When they really need tears so brave I wonder how it makes you feel When they really need tears so brave It must be like another woodstock in your brow It must be like another woodstock on the ground It must be like another woodstock in your brow It must be like another woodstock... It must be like another woodstock in your brow It just had woodstock in your brow Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Ele sepultou os nossos pecados para que possamos conhecê-lo ter um relacionamento com Ele e Ele nos dá o dom da vida eterna. Deus quer que cada um de vocês hoje à noite receba esse dom. Muitos de vocês já o receberam. Mas quem sabe alguns de vocês ainda não. Nós vamos orar juntos. Não há palavras especiais. Mas se você realmente sente isso no seu coração, Jesus vai entrar no seu coração hoje à noite. Aqui. Baixemos a cabeça agora e vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. mas eu convido agora sobre a minha vida agora perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova pessoa revela-te a mim, ó Deus, todos os dias e eu te agradeço por me salvar e eu creio que tu fizeste isso porque tu disseste que aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo e eu te convido agora e eu te convido agora invoco-te agora no nome de Jesus e todos digam amém não foi difícil, foi? não machucou, né? não machucou, né? in fact, we want to ask you if you prayed that prayer for the first time will you hold your hand up? se você fez essa oração hoje pela primeira vez na tua vida por favor, levante a tua mão agora will you hold your hand up and say yes, I prayed it for the first time? levante a tua mão e diga sim, eu orei essa oração pela primeira vez hoje na minha vida how many of you? levante a tua mão go ahead, lift your hand up vamos, levante a tua mão você que fez isso pela primeira vez you just prayed that for the first time você que orou essa oração pela primeira vez that is fantastic olha que fantástico some great things are going to happen in your life go ahead give them a hand vamos dar um forte aplauso essa noite yes the Bible says when one person comes to know Christ a Bíblia diz que quando uma pessoa apenas vem conhecer Jesus all the angels in heaven rejoice todos os anjos do céu se alegram they know how to party in heaven eles estão tendo uma festa nos céus agora so we better get used to it here we better get used to party in here então se eles estão fazendo festa lá em cima nós também vamos fazer aqui amém so that we don't feel out of place when we get to heaven porque se nós não tivermos isso o que será quando chegamos no céu is that ok vamos lá então we are one body nós somos um corpo somente we are one church uma só igreja when we know Jesus Christ quando conhecemos Jesus Cristo we are one nós somos um and when we love one another e quando nós nos amamos uns aos outros amazing things happen coisas incríveis acontecem não importa não importa não importa cần não« 하면 não importa não basta ''ığım poderia não não melHelp um que e agora answered agora eu Amém. 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 Amém.